É muita sorte ou não é? Acordar com a casa cheirando a café Na hora de sair pro trecho ganho um beijo Com sabor de pão de queijo de quem bem me quer Antes de colocar o chapéu Eu levanto minhas mãos pro céu E agradeço por ter muito, muito mais do que eu mereço Me dói na partida Saí pra fazer o que eu amo Deixando quem eu amo mais ainda O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato É muita sorte ou não é? Acordar com a casa cheirando a café Na hora de sair pro trecho ganho um beijo Com sabor de pão de queijo de quem bem me quer Antes de colocar o chapéu Eu levanto minhas mãos pro céu E agradeço por ter muito, muito mais do que eu mereço Me dói na partida Saí pra fazer o que eu amo Deixando quem eu amo mais ainda O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato O lado bom de ir É ter pra quem voltar Posso rodar o mundo Posso rodar o mundo Mas sei que eu moro no melhor lugar Passando a porteira Meto a mão na buzina É sempre a mesma cena A família me abraça Cachorro pulando por cima Se tem paraíso aqui embaixo Tem terra, porteira e cheiro de mato Tchau Tchau